de california boa de california oh eles saem de lá pra B eu acho só uma restam 10 segundos é aqui cura cura o que meninos são brabos os caras são quente que ai é troll demais ele passou em eu sei eu paro direito ai errei né deixei eles passarem inimigo é partido mas vou golpear aqui no céu é cima de você em Tash resta um inimigo a porra cara me escodi aqui tira cara chegaram que era meu boa boa você não matará meus aliados dois banheiros aqui dois banheiros aqui três pra mim meio nem ouvi cantou pro banheiro o que último jogador espero que eu te encaixou ui tá gostei nossa sukiiis nossa clã de massa eu ia na na facosa ali nunca mais reviver o Yuri mano pra fazer aquele papelão cara trocar de arma porque ei tem mais dois tem mais dois ai costa costa e banheiro é 3 balas 3 balas e um sonho como que você visou você viu né aham resta um inimigo tem short comigo mas não avançou short comigo não avançou vem aqui vem aqui broxa de jeito cara não é só e aí e aí vai eu não tenho visão da rampa eu preciso de ajuda eu preciso de ajuda que isso ele é demais meu deus Olha como ele vai. Nossa, Deus, é bom demais. Essa aqui é a granadinha. Socorro. Ouvido do Grau, cobra essa piranha. Porra, Vinicinho do Grau, eu tô jogando coqueira a todos os lados. Tá em Disney ainda. Vai, só pega um de casa. Vai, vai, vai. Vai, Cid. Linda, linda, linda. A pessoa boa me plantando. Porra, Vinicinho do Grau. E mais um, velho. Couto vendo. Nossa. É bug do jogo. É bug, eu acho. Vou cegar, ceguei. Mamentável. Spike, Spike, tá na frente de onde? Susto. Último jogador vivo. Hoje eu digo eu, vocês que eu tomei, velho. Restam 30 segundos. Vai, tá, que tem pra ganhar, hein. Restam um inimigo. Pegou, pegou de... Isso. Nossa, tem fé? Mas o cara é idiota. Ué. Entendi, foi nada. Tá no meio pra direita, velho. Matou, 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 matou um cara da arma. Vamos nascer, vamos nascer. 3, 2, 1, ok. Cara, essa bang é ridícula de roubada, velho. Cortando a visão. Eu acho que vão se abraçar. Eu acho que elas vão nerfar tanto que o... Esse negócio vai ter com um tiro só, tá ligado? Cuidado, cuidado fundo. Cuidado fundo. É, aí. É, aí. Eu acho que é um inimigo. Eu gosto de ter. Nossa, o carro é invisível. Eu acho que é uma porra é essa? Eu não acredito que você seja mais grande, claro. É uma radiante. Mas se você tá altado... Eu não comprei nada. Tomando a visão. Ah, tá. Ah, então não gasto de... Ainda, ainda é ótimo. Toma, filha. Tem um trap aqui. Ah, cara, tem dois aí, dois aí. Tem um cypher e um somo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mais um. Meu amigo. Três bombas, três bombas. Ah, é feio. Ah, é não. Três, três. Opa, direita. Onde é no cantinho? Ai. Vamos fazer ali. Onde é que é essa? Você tem, você tem? Vai plantar, vai plantar. Vai plantar, vai no topo. Você tem um intacto. Aí, ela vai tá aí. Ela vai aparecer. Ela tá aí. Sabiam, eu sabia. Faz aí.